Tem favorito pra esse jogo no Maracanã? O Pascoal diz que sempre tem. Não, sempre tem favorito. Por jogar no Maracanã. Por ter a torcida inflamada. Treinador novo. E a esperança, o favorito é o Flamengo. Na bola, se você falar a bola que tá jogando o Flamengo hoje ela é compatível com o elenco? Não. A bola do Flamengo é melhor o elenco tem mais bola do que o time tá apresentando. Salve, salve, nasceu, nação. Vamos embora com mais um vídeo sobre o Flamengo. Nessa quarta-feira o Flamengo enfrenta o Palmeiras. É um jogo muito decisivo para as pretensões do Flamengo nesse Brasileirão reto final. Faltando seis jogos para acabar. Obviamente que o Flamengo ainda pensa em título. O Flamengo vai ter uma sequência de três jogos difíceis jogando no Maracanã contra o Palmeiras, o Fluminense e depois o Bragantino após o data FIFA. Então é aquilo. Caso o Flamengo ainda pense em título, a gente torcida, a gente pensa. Obviamente, se ganhar o Palmeiras. Se ganhar o Palmeiras tem isso também. O futebol apresentado não dá esse ânimo para a gente. Mas o Flamengo vencendo esse confronto e embola de vez o Campeonato Brasileiro. Se a gente fazer uma conta aqui bem rapidinho, Botafogo perde para o Grêmio. Palmeiras perde para o Flamengo. O Grêmio vai para 59, o Flamengo vai para 56. Então, o Campeonato vai ficar meio bolado. E o Bragantino empata. Então, vai ficar quatro times com 59 pontos e o Flamengo com 56. Ainda tem o Galo que não podemos descartar aqui em frente, o Corinthians fora de casa. Então, o Campeonato, eu acho que um dos campeonatos mais disputado da história dos pontos de corrida, né? Mas vai, deixa a tua opinião aí. Se, na tua opinião, é exagero dizer que há seis times, seis times, disputando o título do Brasileirão nesse exato momento, é exagero dizer ou não? Mas deixa a tua opinião aí. e o Tommy Jopé. Sabe o que vai definir o campeonato? Vai pintar na nossa tela aí agora, ó. Porque tem uma coisa que é importante se levar em conta. Os confrontos diretos que ainda existem nessas seis, sete rodadas de campeonato brasileiro. O Palmeiras só tem um, que é o próximo, que é contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem três e os outros todos têm dois. Alguém sai em vantagem ou desvantagem avaliando os adversários e as quantidades de confrontos diretos nessa sequência, Tetra? Como é que funciona isso dentro do vestiário? Não, sim. O confronto direto te dá a possibilidade de... O presidente não gosta disso, né? Mas aquela coisa do jogo de seis pontos, né? Não existe jogo de seis pontos. Não vale seis pontos. Mas aquela coisa, você ganha três e deixa o seu rival sem somar. Aí se fala na nossa... No meio, lá, do vestiário e tudo, ó, jogo de seis pontos, jogo de seis pontos. É uma coisa de motivar e tal. Então, assim, você ter o confronto, a possibilidade de você não depender que outros tirem ponto do seu rival e você se tirar e não deixar ele somar, é bom. Mas ao mesmo tempo, também, os jogos são muito mais complicados. Aí pensando assim, quem é que tem menos confronto? É o Palmeiras. Sim. Ah, é fora, né? É fora. Eu pensei que o Palmeiras ainda pegava o Bragantino, mas não pega, não. Não, o Palmeiras já jogou o Bragantino. Então, aí, o G6, né? É, o G6, o Palmeiras só pega, só pega. Já é o próximo jogo, que é... Que jogo, né? Flamengo e Palmeiras no Aracanã. É, tô com o Mauro Naves. É, principalmente pro Flamengo. Se o Flamengo não ganha, se o Flamengo perde pro Palmeiras, vai dar uma murchada muito grande pros outros jogos. Por isso que eu falei que é jogo a jogo. Sim. A falha é muito essa. O trabalho hoje do Tite com os atletas, é, gente, a nossa decisão é o Palmeiras quarta-feira. O Palmeiras, eu não sei nem que se ele perder, ele já estaria fora do campeonato. Não. Acho que o Palmeiras, mesmo perdendo pro Flamengo, ele ainda está, ainda está com chances claras de brigar pelo título. Ah, é um confronto direto? Murcha um pouquinho? Mas aquilo que você falou aí na tabela, depois ele não tem confronto contra esses times, tem mais jogos em casa pra tentar resolver. Mas assim, olhando, olhando, eu volto a falar. Acho que o Flamengo, com muitos confrontos nessa sequência em casa, tem uma oportunidade se for regular, coisa que não está sendo. Mas se for regular e conseguir vencer os jogos em casa, entra de vez na briga. Mas o jogo é quarta-feira. E olhando a tabela, quem tem menos confronto é o Palmeiras. E aí, não sei se isso também seria essa vantagem. O Palmeiras ainda vai botar o time completinho, né? Porque os zagueiros voltam pra esse jogo, né? O Hendrick ainda não vai pra seleção, o Luan vai de volante, o Palmeiras recupera os dois zagueiros que não atuaram na última rodada e bota o time que está jogando e que tem feito bons jogos nessa arrancada aí. Pra esse jogo específico, a gente está olhando todos aqui, mas já que você está falando do Palmeiras, pra esse jogo específico, o Flamengo não tem o Bruno Henrique, não sabe se vai ter o Gabriel, não tem o Felipe Luiz e tem mais um suspenso. Que me fugiu agora quem é, mas o Flamengo volta, né? volta, o Flamengo não conta com quatro jogadores. O Gabriel, na verdade, ele tem uma questão muscular ainda é dúvida, né? Mas tem outros três, eu vou olhar aqui quem é o outro, Felipe Luiz, Bruno Henrique, tem mais um. Eu vou olhar aqui. É decisão, são 12 jogos no total, nesse apanhado aí de todos os clubes, são 12 decisões pelo campeonato. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, eu acho que foge da briga, e se o Palmeiras ganhar, passa a ser pra mim... Tiago Maia, me diz Fabrício Bósio, desculpa, o presidente, que eu tinha esquecido do Tiago Maia. O Palmeiras vencer, na minha opinião, passa a ser o principal candidato ao título. Principal. Eu concordo com você. Porque ele vai pegar Cruzeiro, opa, caiu uma TV ali. Ele vai pegar o Cruzeiro, ele vai pegar um Fluminense em casa que não está brigando mais, por nada, ele é favorito. Ele pega em casa o América Mineiro, ele é favorito. Ele sai pra jogar contra o Fortaleza, que não vive boa fase, mas aí é um jogo muito complicado, que a gente imagina que o Fortaleza dê uma reagida, até porque precisa disso. Então, esse é um jogo muito complicado. E recebe depois o Internacional... Não é nessa ordem, e recebe o Internacional. Mas estão os jogos em casa, o Palmeiras passa a ser favoritaço se ele ganha esse jogo contra o Flamengo fora. E aí ele faz em casa um, dois, três. Em casa mais ou menos, né? Ah, em casa onde pode ser a casa dele. Vai jogar na Arena Barueri, porque tem show no Allens. Mas é em São Paulo, né, gente? O torcedor pode ir lá lotar, né? Não, torcedor... Hein? O Aveiro diz que não se sente à vontade. Ah, então não vai, manda o auxiliar lá, mas que o time vai, a torcida vai. Eu digo... Então vai jogar na casa do adversário. Pede para o Davião. Fala assim, não, não, eu quero jogar. Você não escutou a entrevista dele? Eu escutei. Eu não me sinto à vontade. Não é a casa dele. Eu gostaria de jogar na minha casa. Tem mais uma portadinha, uma canelada lá, porra, estão alugando. Não, não, mas o Mauro tem razão, gente. É isso. Ganhou do Botafogo de virada como foi. É. E se ganhar do Flamengo no Maracanã, vira um favoritaço. Favoritaço. É por isso que esse jogo de quarta, para mim, define muito quem vai atrás, quem vai realmente tentar tirar esse título do Botafogo. Esse jogo, para mim, é o jogo emblemático do campeonato. É o jogo emblemático. Agora nós teremos decisões. E essa é uma decisão. O jogo do Palmeiras com o Flamengo é uma verdadeira decisão. Não só pelos motivos já elencados pelo Zinho, da rivalidade entre os dois, da qualidade dos dois times, da qualidade dos dois treinadores, do que pode ser apresentado no jogo, a volta do Flamengo ao Maracanã com um treinador novo, a empolgação novamente da torcida em ver o time, mas o time do Flamengo não tem uma palavrinha que o Tite gosta muito de falar. Regularidade. Sim. O time vai bem, vai bem, vai bem, no primeiro tempo, no segundo tempo, some o time do Flamengo. Desaparece. Parece aquele leite instantâneo, sabe? Desapareceu. Tem isso? Opa, se tem. O Flamengo vai bem, vai bem, vai bem, daqui a pouco ele não vai bem. Eu vejo o jogo contra o Fortaleza. Então, acho que esse jogo, para mim, é o jogo mais emblemático dessa rodada. Mais do que o Botafogo e Grêmio? Esse é o jogo emblemático da rodada. Esse é. Porque se o Botafogo ganhar, um abraço para o Gaiteiro, vai abrir de novo. E se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai ficar com o mesmo número de pontos que o Botafogo. Sabe o que vai acontecer? O jogo do Fortaleza vai determinar quem que pode ser o campeão brasileiro. Se o Botafogo ganhar no Fortaleza, aí a gente vai saber. Esse jogo, para mim, do Palmeiras, é... Mas se o Flamengo ganhar, fica... Fica... É uma bica difícil demais. Esquece o título. Até para o G4, já começa a complicar. O Flamengo vai ter que suar para o Palmeiras. Então, mas é porque eu acho que esse jogo, ele é muito decisivo para o Flamengo. Se o Flamengo perder para o Palmeiras em casa, esquece. Acabou. Isso. Mas se o Flamengo vencer, não se define muito... É, se empatar. Se não ganhar, né? Mas se o Flamengo vencer, eu acho que continua tudo embolado. Não tira o Palmeiras. É porque o jogo do Botafogo é quinta. Esse jogo do Palmeiras é quarta contra o Flamengo. Eu estou falando em termos hipotéticos. Porque o Palmeiras está na frente do Flamengo em termos de pontuação. Sim, sim. Se o Palmeiras vencer essa partida, primeiro, ultrapassa o Botafogo em número de pontos. Mesmo sabendo que o Botafogo ficará com dois jogos a disputar. O jogo da quinta e o jogo contra o Fortaleza. Perfeito? É mais uma pressão psicológica para os jogadores do Botafogo. Sim, agora eu entendi que é o ponto. Eles entram na quinta. É, porque aí entra atrás. Já entra em segundo, né? Entra em trás. Pode chegar até em terceiro. Não, e dá uma moral para o Palmeiras. É a sexta. O Zinho falava lá no começo da embalada pós-atlético, né? São cinco vitórias do Palmeiras. Sendo muito significativa essa contra o Botafogo. Que aí ela confronta direto. Tem outra, Mauro. Mauro. Sim. O Bragantino joga também amanhã, né? É contra o São Paulo. Tudo bem. Por isso que eu estou falando. Pode até ser terceiro o Botafogo. Se o Bragantino ganhar também... O Bragantino quer manter um ponto oitozinho. O Bragantino vai matar amanhã, hein? Ele quer ir na merda. Ele quer ir na merda. O Caixinha vai, não, segura. Estou querendo, não. Aquele negócio está com o olhão desse tamanho, assim, ó. Olha o olhão dele no cabelado. Ele está falando Estou querendo, não. Estou querendo, não. Mas olha o olhão dele. Está brincando. Pela força do Palmeiras. Pelo jeito que o Abel deve estar com uma pilha após não ter chegado à final da Libertadores. Se ele emenda uma vitória contra o Flamengo e olha, e fala, não tenho mais confronto direto, vou pegar o América, vou pegar o Cruzeiro, vou pegar o Fluminense, sim, campeão, mas que aí... O Flamengo também vai, né? Não, não. Mas eu digo, ele pensar nele, né? Cada um está pensando em si. Então ele tem uma reta que ele pode botar uma pilha nos caras. A gente dá para ganhar tudo. Dá sim. Se os outros ganharam tudo, ok, vão ser. Mas se alguém derrapar, a gente pode fazer. Ele não falou esses dias que só o time dele podia fazer o que fez contra o Botafogo? Falou. Porque tem foco, tem isso. Se ele passar pelo Flamengo, amigo, ele vai ficar nesse discurso na cabeça dos caras e é um candidato, sim. Aí o Botafogo que se vira com o Grêmio e com os outros. Ainda está nas mãos do Botafogo. Sim. Até essa rodada, né? De meio de semana. Talvez isso se modifique. A gente vai falar muito desse jogo amanhã, obviamente. Vamos falar aqui de Flamengo e Palmeiras, jogo no Maracanã. Mas, pensando, o Abel tem um time completo, o Pascoal apontou aqui que voltam os zagueiros para a partida, o Flamengo tem alguns desfalques ali. Morilo e Gomes voltam, que estavam suspensos. Tem o volante, que é importante, não tem o Bruno Henrique suspenso pelo segundo jogo, tomou o segundo amarelo, que era o terceiro em sequência, e mais o vermelho. Tem favorito para esse jogo no Maracanã? O Pascoal diz que sempre tem. Não, sempre tem favorito, por jogar no Maracanã, por ter a torcida inflamada. Treinador novo. E a esperança, o favorito é o Flamengo. Na bola, se você falar, a bola que está jogando o Flamengo hoje, ela é compatível com o elenco? Não. A bola do Flamengo é melhor, o elenco tem mais bola do que o time que está apresentando. O Palmeiras está jogando no seu limite com essa nova formação? Está. É taco a taco, é 60 a 40 para o Flamengo. Taco a taco, 60 a 40. É que eu não gosto de fazer 45. Não gosta de quebrar, né? Não gosto de quebrar. 60 a 40. Eu também não gosto de quebrar, não. 50 a 50. Para mim, 51 a 49. Está vendo como é que é? É isso que eu gosto disso. Flamengo, por estar em casa, eu vou dar espontinha a mais, Iuzi. Por estar em casa, etc e tal, precisa entrar nessa briga. 51 a 49. Eu já gostei, não foi empate, ele não deu empate. Não, deu sim, porque no Ibope, dois pontos percentuais para mais ou para menos, é empate. Empate técnico. É empate, Muno Naves. Empate técnico. E você, Tetra, qual que é o percentual? Não vejo ninguém favorito, não. Bom, se o Tite colocar em campo, Rossi, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno, como é o nome do outro? Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, o Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, é um time ousado, é um time bem para frente. Acho que é o jogo que o Flamengo tem que jogar todas as suas fichas. a necessidade maior dentro do campeonato, o Palmeiras, mesmo perdendo, para mim, continua vivo e demais na competição. Por toda essa sequência que o Mauro Nave falou. Quem entra menos pressionado? É o Palmeiras. Quem joga fora de casa, quem tem que se expor mais? Quem tem que se expor mais é o Flamengo. O Palmeiras, se conseguir um empate, já é um ótimo resultado. Pô, não fala nessa palavra não. Empatezinho. Não, amanhã, amanhã eu tenho certeza, amanhã eu tenho certeza que você vai dar um a um, dois a dois. É, a gente já sabe. Mas pela necessidade, pelo Maracanã lotado, a torcida do Flamengo entender o que é o jogo, eu acho que o Flamengo tem esse favoritismo. Vou até anotar aqui. Quanto? Pelas circunstâncias do jogo, pelo momento do jogo. Mas quanto de percentual? eu estou com o Pascoal, 60 a 40, 60 a 40 para o Flamengo. Já anotei meu palpite aquizinho. Dois a um Flamengo, amanhã eu não vou dar empate não. 40 é jogo. Vou dar dois a um Flamengo, me lembre a mão. Mas se puder quebrar, tudo bem. Dois a um Flamengo? Mas pra mim, assim, amanhã eu dou. Os Zinho ficam pensando, tá bom, amanhã, vamos deixar pra amanhã então. Não, o que eu digo, o que eu quis dizer de 60 a 40, não é que isso, esses 20% é um favoritismo enorme. Eu estou botando o fator campo, esse time que eu mais ou menos escalei, e a necessidade, o Flamengo, só uma coisa faz ele sonhar com o Tito. Aí eu não estou falando do G4, título, título. Aquela palavra que o Tito botou, sonho, tem que vencer amanhã. Pra vencer amanhã, pra mim, ele fica sendo esse favorito. agora, é taco a taco, como o Pascoal falou, é muito, é muito equilibrado. Qual jogo Flamengo e Palmeiras que não tem sido assim, independente de situação ou não, tem sido equilibrado demais. Mas o fator campo e a necessidade do Flamengo sonhar com o título de vencer, eu coloco um leve favoritismo pra vitória. Perfeito, amanhã falaremos de placares e falaremos mais desse jogo. Agora, é isso aí, nação, mais um vídeo para o canal é aquilo, esse confronto entre Flamengo e Palmeiras é um confronto que vai decidir muita coisa, principalmente pelo lado do Flamengo, já pelo lado do Palmeiras nem tanto, né? Se a gente for olhar pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras tem 59 pontos, está colado junto com o Botafogo, né? Veja a pontuação, 59 cada um, só perde em questão de saldo de gol, se não me engano. Saldo de gol, não, acho que vitória, questão de vitória. O Botafogo tem uma vitória a mais do que o Palmeiras. Mas é aquilo, o Palmeiras, caso empata, o resultado normal para o Palmeiras, o resultado tranquilo dos torcedores vão ficar tranquilos com o empate jogando no Maracanã, né? E o empate que ainda coloca o Palmeiras tranquilamente ainda na briga pelo título, né? O empate tranquilamente. Já para o Flamengo, o Flamengo empatando esse jogo aí não é um resultado tão legal, né? Porque o Flamengo vai a 54 pontos, empatando e ver o G4, né? Caso o Grêmio ganhe o Botafogo, abrir uma distância muito grande, né? E ainda tem a situação do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está na quinta colocação, vai visitar o Corinthians na Arena Itaquera e tem 53 pontos, né? Então aquilo, o Flamengo, para pensar em título, eu acho que tem que pensar sim em G4. Pensar em G4. Mas, obviamente, caso você conquiste uma vitória diante do Palmeiras, que vai ser difícil, mas o Flamengo tem todas as condições de conquistar, caso o Flamengo consiga conquistar uma vitória, e o Botafogo perca para o Grêmio, o Flamengo vai ficar apenas três pontos, né? Do... do... Botafogo e, obviamente, a pessoa vai pensar em título, né? E eu... eu não acho exagero se a gente falar que os seis times do primeiro ao sexto ainda tem chance real de título, né? Do primeiro ao sexto. Tranquilamente, tem chance do título. Nas próximas rodadas, nas próximas duas da rodada, vai definir muita coisa quem permanece e quem sai da disputa pelo título, tranquilamente. nas próximas das rodadas, vai definir muita coisa, né? O Flamengo vai pegar Palmeiras e Fluminense, é... Botafogo vai pegar Grêmio agora, depois vai jogar fora de casa contra o Bragantino, depois Fortaleza, então... e o Palmeiras vai jogar agora contra o Flamengo e depois joga em casa contra América Mineira, se não me engano, alguma coisa assim. Mas aquilo, esse jogo aí é vitória na certa, na certa no sentido que o Flamengo tem que ganhar esse jogo, né? Tem que ganhar para chegar a 56 pontos, travar o Palmeiras de 59, né? E tentar entrar no G4, que é a prioridade do Flamengo e o título, caso vença, né? Botafogo perca lá pro Grêmio, né? O título ainda fica vivo e bem grande para todo o Steve, né? Aí a gente fazer uma rápida aqui cálculo, um rápido cálculo aqui, né? Calculador aqui. Botafogo e Grêmio. O Grêmio vence o jogo, então Botafogo com 59, Palmeiras perde 59, Grêmio venceu 59, Bragantino empatou com São Paulo 59, Flamengo vence 56, Atlético Mineiro também vence o Corinthians fora de casa, 56. Então seria do primeiro ao sexto a diferença de 3 pontos, né? Então esse tranquilamente seria o campeonato mais maluco da história do futebol brasileiro e o mais impressionante, né? Do primeiro ao sexto a diferença de 3 pontos, né? Caso Botafogo perca, Palmeiras perca, Bragantino empata e Grêmio e Grêmio ganha, Flamengo e Atlético Mineiro também ganha, né? Mas óbvio é aquilo. Esses dois jogos aí vão definir muito, né? Caso Flamengo perca e o Atlético Mineiro perca, aí a chance de título matematicamente mesmo sendo pequena aí já descarta, entendeu? Então essa próxima rodada vai dizer muita coisa sobre esse andamento do campeonato, né? Mas vai deixando tua opinião aí, o que você acha? Tamo junto e é nóis, né? E o Flamengo tem desfalque como a gente falou, né? Para a próxima partida Felipe Luiz, Thiago Maia, Gabigol ainda é dúvida, é... Gerson volta, Wesley volta, Bruno Henrique ainda é suspenso, então Cebolinha continua como titular, Cebolinha acho que Luiz e Arroz vão continuar sendo titular, né? Mas é isso aí, deixa tua opinião e tamo junto. Tchau, 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 tchau.